O campo de azulão era uma riqueza descoberta, que simplesmente estava no subsolo, embaixo da terra, não estava gerando benefícios para ninguém. Depois de vários anos, quase duas décadas, que esse gás não conseguia gerar riqueza, chegamos nós e, em um tempo recorde, temos uma solução de monetização desse gás. A gente viu a oportunidade de comercializar esse gás num modelo em que ninguém ainda tinha feito, e esse modelo é basicamente de que fazer o gás natural que está lá, colocar num caminhão, colocar numa estrada e levar até o ponto de consumo final, que, no caso, seria o estado de Roraima. A gente está colocando um gás nacional, extraído do Amazonas, que vai substituir o óleo importado nas termoelétricas, gerando emprego aqui no Brasil. O projeto nosso atual, de Jaguateria e Cazolão, prova que, mesmo em escalas menores, é possível replicar esse modelo para outras regiões de sistemas isolados, toda a região norte, fornecendo uma energia sustentável, confiável para a região, com um custo muito menor, que vai possibilitar o crescimento e o desenvolvimento. Parte do sistema elétrico brasileiro está isolado, ele não está interconectado com a rede do sistema brasileiro como um todo, e é essa parte do sistema que é majoritariamente atendida por combustíveis líquidos. O governo lançou mais um leilão de energia para sistemas isolados, onde já fala claramente na opção de gás. Recentemente, a empresa de pesquisa energética, a EPS, se interessou tanto com esse modelo, que fez um superestudo com relação ao uso, ao potencial, de gás natural e efeito em pequena escala. Então, o próprio BNDES lançou todo um programa para entender melhor e financiar esse tipo de logística do gás natural e efeito. Além de gerar energia, ele quer fazer gás e transportar gás. A Eneba também é uma empresa de exploração e produção de hidrocarbonetos, ou seja, tem times de geólogos, tem times de geofísicos, engenheiros de reservatórios, pessoas capacitadas para identificar, descobrir, desenvolver e produzir esses hidrocarbonetos, que são uma riqueza da região, que tem sido muito pouco explorada e utilizada até o momento. A bacia do Amazonas é uma bacia extremamente prolífica para a geração de gás e, provavelmente, tem uma riqueza muito maior do que a gente pode imaginar, que vai além do próprio campo de azulão. E aí, a competência da exploração, já com conhecimento logístico, já com as parcerias regionais ou locais feitas com transportadores, com clientes, etc., a gente tem todo o arcabouço para fazer a expansão e poder crescer de uma forma bastante lucrativa e mais confortável, com mais segurança. Quando a gente olha projetos de expansão, o gás on-shore sempre é mais barato. É mais barato do que o gás offshore, seja do pré-sal, é mais barato do que o gás importado, seja dos Estados Unidos, da Bolívia, ou mesmo da Argentina. Então, a gente sai na frente porque a gente tem um insumo e o principal insumo que é mais barato do que todo mundo. Nós temos uma janela de oportunidade muito importante com o novo mercado de gás. Nós somos grandes produtores de gás natural e nós temos um potencial grande de comercializar esse gás para outros agentes, de modo que a gente faça parte dessa fase, desse boom do gás que a gente pode ter no Brasil. Eu acho que são os primeiros passos. Eu acho que a gente vai ver muita coisa acontecer nos Estados e na própria região. Eu acho que a gente vai ver muita coisa acontecer na época.